E no programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente destacou a importância da política nacional de resíduos sólidos que foi regulamentada. A iniciativa se enquadra nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Essa nova regulamentação traz segurança, clareza, segurança jurídica para entender aí como que eu faço um investimento nesse setor. E nós entendemos que a gente, de uma forma clara, simplificando acordos setoriais e planos de redução de lixo, a gente consegue fazer com que o investidor veja oportunidades, tenha mais segurança para investir e dessa forma a gente consiga gerar projetos rápidos, projetos que vão destinar corretamente esse lixo.